Na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, no número 3.233, tá ali um condomínio fechado com segurança 24 horas pra você poder morar e morar bem. Porque hoje em dia a gente fica perguntando, puxa, será que eu moro em casa ou será que eu moro em apartamento, mas casa tem aquele problema de não ter segurança. Agora, se você estiver morando num condomínio fechado, fica mais fácil, né? E tenha segurança 24 horas. Este é o Residencial City America, no bairro de Pirituba. Faça acesso pela Marginal Tietê, não tem como errar, sentido bairro, né? Logo depois da ponte do Piquiri, é a segunda entrada à direita, pronto, você já chegou. Nas proximidades tem o comércio local, tem farmácia, tem padaria, quer dizer, tudo que a gente precisa, assim, na hora mesmo, que não dá pra ir muito longe pra comprar um pãozinho, um remédio que a gente precise. Agora, os sobrados têm dois dormitórios, sendo uma ou duas vagas de garagem, como eu já falei, dentro de um condomínio fechado com segurança 24 horas. Na área comum, tem quadra poliesportiva, tem playground, tem churrasqueira, tem estacionamento pra visitantes que quebram um galho danado, não é verdade? Às vezes a visita chega e não tem onde estacionar o carro ali, com tranquilidade, né? Você pode ficar sossegado que seus visitantes vão chegar e vão estacionar, vão ficar super felizes por não ter que se aborrecer por causa disso. Pagamento. Entradas, 5.600 reais, mensais até as chaves, de 400 reais. O saldo é pelo sistema financeiro da habitação e você pode, sim, usar o seu fundo de garantia. Entrega, sabe quando? Em 5 meses, em dezembro do ano 2000, que tá aqui pertinho, você vai estar entrando nessa sua casa, né? Não vai também ter casa de dois dormitórios e com certeza você vai gostar muito. A incorporação é Anastasia Empreendimentos Imobiliários, construção FGS e vendas GDL. Todos os dias tem plantão, de domingo a domingo, das 9 da manhã até as 6 da tarde. O endereço, mais uma vez, Avenida Raimundo Pereira Magalhães, 3.233, em Pirituba. Telefone 3644-6280. É o Residencial City América. Vá conhecer. Entrega água, saca água, saca água, saca água, saca água. Notiu curta, saca água, saca água, saca água e arroba de água. Tá, federal sei. Obrigado.